E aí, Manu, há quanto tempo a gente não se tromba Fiquei ligado numa par de treta sua E a sua família e aquela mina Vamos colar no bar e tomar uma parte E aí, me liga o que que rola na tua quebrada Você ainda bate bola com a rapaziada Curte um baile de final de semana Meu, cê continua o mesmo, sempre o maior sacana Lembra quando a gente era pivete e brincava na rua Jogava bola e tomava banho de chuva Corrida pega pega, polícia e ladrão Lembra quando era época de rodar avião A gente tirava o mó coco, era o mó barato Tinha uma par de molecada brincando no bairro Hoje os caras são todos grandes, vários pais e família Poucos dos manos deram certo, a maioria Se perdeu na vida, cê tá ligado Os caras não aguentaram a bronca e é embaçado Vários dos manos atravessaram o próprio lado Lembra quando a gente começou a curtir as festas? Naquele tempo era mó comédia Pizza na calça, maratão no pé e correntinha A gente era função, cabelo no cofinha Chamava as menininhas pra trocar ideia Dançava um floreado, saia abraçado Levava as mina no portu, ficava dando os cartes Aí vinha o busão, era um abraço Depois saia fora até na madrugada Tocando campanha nas casas, coisa de molecada Trombava os caras que vinham de outras festas Sempre saiam fuzuê, saiam os quebra-quebra Naquele tempo até a treta era a pampa O esquema era na mão, sem essa de canhão Cê lembra quando a gente era pivete o quanto era bom? Aquele tempo a gente curtiu de montão Velhos tempos, tempos velhos, velhos quais manos? Velhos meus amigos pretos, velhos que não voltam mais, mais Velhos tempos, tempos velhos, velhos quais manos? Velhos meus amigos pretos, velhos que não voltam mais Naquele tempo a gente não precisava se preocupar com nada Era só festa, cerveja e mulherada Dava um tempo na semana à noite e ia estudar Sábado e domingo a onda era vamos gandaiar A mãe da gente sempre falava um montão, todo final de semana era sempre o mesmo sermão Menino vê se toma cuidado, vê se não bebe muito, vê se não desce a chave, vê se não chega tarde A gente saia milhão, nem dava atenção, não queria nem saber de ideia não Hoje a gente tá ligado quanto isso tem valor, amor de mãe, o verdadeiro amor Você lembra daquele tempo a gente ouvia George Clinton, Zap, Rachel in the Fire e Apois Bailes de Isaac Chegava lá, abria a roda pra dançar, o verdadeiro funk no pé não podia faltar até outras horas na Madrugada fascinante da qual sou amante, que me envolve a todo instante quando eu me ponho a lembrar Naquele tempo a gente era feliz e não sabia, quem sabe isso volte a se realizar um dia E com 18 a gente teve que ir pro quartel, durante o ano as festas foram pra casa do chapéu Era só sim senhor, não senhor, guarda, fuzil, dá licença, sai fora, nem me viu A gente só queria curtir a vida e tira um barato, vinha o cara gritando na tua orelha Vamos soltado! Era mó neurose, a gente de serviço, o mundo rolando lá fora, cê lembra disso? Mas em compensação, quantos manos a gente conheceu naqueles dias? Manos que hoje quando a gente se cruza nos caminhos da vida, a gente se abraça, dá risada E relembra com a maior nostalgia daqueles tempos, daqueles velhos tempos Aqueles tempos que a gente curtia um dia Velhos tempos, tempos velhos, velhos quais? Manos velhos, meus amigos pretos velhos que não voltam mais Hoje em dia tá tudo esquisito, tudo mudado, antigamente era mais sossegado A gente saia na rua e ficava pampa, polícia e ladrão, era brincadeira de criança Hoje a molecada há 15 anos com oitão na cintura, o bicho tá pegando, a vida tá dura Governo, polícia, sociedade, olha com sinceridade e não sei dizer de quem que é a culpa Só que a gente vive vendo gente decente, inocente, morrendo por causa de gente que vive no veneno E eu nunca vi ninguém tomar uma providência Desde aqueles tempos o povo sofre com a maior carência Displicência, violência E o mesmo povo enfrenta isso sempre, sempre com a maior decência Vai se fazer o que? A única coisa que me sobra é rezar pra Deus Pra que a próxima vítima Não seja nem você nem eu Velhos tempos, tempos velhos, velhos quais? Manos velhos, meus amigos pretos velhos que não voltam mais Velhos tempos, tempos velhos, velhos quais? Manos velhos, meus amigos pretos velhos que não voltam mais Velhos tempos, tempos velhos, velhos quais? Manos velhos, meus amigos pretos velhos que não voltam mais Velhos tempos, tempos velhos, velhos quais? Manos velhos, meus amigos pretos velhos que não voltam mais Legenda Adriana Zanotto 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 Jóias Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Fico Fico Legenda Adriana Zanotto 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 Alguém Legenda Adriana Zanotto 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 Logo depois Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano 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 Legenda Adriano